A cidade, que hoje tem uma população de 60 mil habitantes, chega a receber a mesma quantidade de visitantes durante os dias de festa. Tudo isso contribui para a economia da cidade com a injeção de 130 milhões de reais. Locais como o Parque dos Lagos e Maria Fumaça são um dos pontos atrativos para quem veio de fora aproveitar o rodeio. E este ano, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura preparou uma novidade. O município de Jaguariúna montou um estande do turismo dentro do espaço do rodeio para levar os outros pontos turísticos também para o turista. Então, esse turista que a gente recebe no rodeio, ele tem ali um acesso dos outros pontos turísticos para que ele possa explorar também durante o dia a cidade. Quem vem até Jaguariúna conferir a festa do peão também pode ajudar uma ONG aqui da cidade através de um projeto chamado Ingresso Solidário. É o projeto Lar Feliz, fundado em 2001 pelos missionários Paul e Jill e que hoje conta com 43 abrigados de 0 a 17 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que estão sob medida protetiva. Lá, eles recebem toda a assistência necessária de cerca de 30 colaboradores. A ONG sobrevive com verba pública e doações e, por isso, qualquer ajuda é bem-vinda. Com esse dinheiro, nós pretendemos pagar o 13º salário de todos os funcionários e, dependendo do valor arrecadado, nós vamos levar as crianças para conhecerem a praia. Já passaram 2 mil crianças, mais de 2 mil crianças aqui. Aí, é importante que nós passamos para elas. Vocês são importantes. Para Jaguariúna, a parceria com a iniciativa privada firma o compromisso com a responsabilidade social. Aqui está sendo um grande gesto de solidariedade e de compaixão com essas crianças, que normalmente são abandonadas pelos pais, usuários de drogas, muitas vezes nem tiveram a oportunidade de conhecer as suas crianças. Ajuda também na iniciativa privada é muito importante, porque ela complementa um trabalho que a gente já faz enquanto Poder Público Municipal. E esse complemento a gente traz um pouco mais de humanidade. Obrigado. Obrigado.